A gente vai conversar, a gente vai conversar, a gente vai responder, quem quer mandar a mão, vai gritar o quê? Não, tá fraco, vai gritar o quê? Então vem cá lá pra cima, vem cá, mão geral, vem cá, mão geral, vem cá, mão geral, vem cá, mão geral, mão geral, mão geral, mão geral. Ei, é ser da hora se todo mundo se aproximasse aí hoje para a segunda fase, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral. SP é salva de pedra, Tony, Kaltrin, Yang, o que vocês querem ver? SP é salva de pedra, Tony, Kaltrin, Yang, o que vocês querem ver? O artista faz brincando, mas eu sei que isso não é brincadeira, tô com a caneta aqui na pista, hoje cê vai cair na trincheira. Eu sou e visto a camisa, de segunda a sexta-feira, enquanto esse miss é o opo da corte, faz rap por bobeira. Mas faz como se fosse fácil, mas eu sei que é muito difícil, seu argumento tá escasso, vai correr, vai chegar no meu livro. Porque eu tenho a caneta e a arte, sou incompreensível, não adianta você tentar falar sobre mim, se eu tenho um talento que é... Então faz a caneta, cê é peixe, caiu na rede, e agora sabe que é a colheta, acabou seu tempo, minha tinta colora em parede. Então pode trazer a caneta, ô meu marido, segue o baile, só que cê esqueceu que isso aqui não é pocket show, é rima de freestyle. Então pode trazer essa caneta já aqui, minha mente é o suficiente, só que, essa aqui é a treta, cê nunca foi competente. Você fala que isso é brincadeira, é bobeira, não prospero, eu tô há oito anos fazendo rap, isso pra mim é um jogo sério. Rede, as ideias do vacilão, sem macete tá na outra mão, até onde eu saiba não tem rede que pesca tubarão. Papo reto, agora eu piso no inseto que eu vou do começo ao fim, seu otário, o seu aquário é muito pequeno pra mim. Ele pode ser um tubarão, cê não entende mesmo, não compara, pode vir achando que é megalodon, que eu destruo o pata de lincária. Ô meu mano, nunca compreendendo, seja competente, tubarão, você tá boiando, você vai perder os 57 dentes. Megalodon, eu tenho megadon, eu rio e faço som, com um megafone na minha mão, eu mostro o megadon. Cê não entende, né cuzão, quer sentir tração, falou, falou pra caralho e falou em vão. Não tem megadon, tem mega ego, esse é o proceder. Pega o megafone, cê é polícia ou funcionário da CT. Ô tu tá tão compreendendo, mano, agora você vive. O rap é isso, a esquerda é livre. Fala no que ego, você vai ser preso que nem um prego. Papo reto, como eu me acho, olha a cima que eu entrego. Ego é falta de autoestima, eu lembro como era antes. Se você não tem nagu na rua, vai ser escada rolante de cadeirante. Escada rolante que é de cadeirante, cê não entende seu legado. Na verdade eu sou um martelo que deixa prego todo que é rodado. Ô meu mano, cê tá compreendendo, essa aqui é a parada. Cê não é prego que se destaca, mas minha rima é a própria marretada. Barulho do pessoal da Natália! Na hora, certo? Aê, máxima atenção na votação, um jurado, três, dois, um. Um voto pra cada, certo? Família, com vocês da plateia, máxima atenção na votação, certo? Faz favor. Vamos lá. Se não gostou, aquela palminha, certo? Por aí a gente quem conversou, barulho, quem gostou da cima do menor é ele? É o Jake. Só mais uma vez pra confirmar, melhor é. É o Jake. Certo, Jake 1 a 0, mas avisa aqui tudo que vai. Não, tá fraco, volta a força, a energia de vocês, tudo que vai. Volta com a mão pra cima, volta com a mão pra cima, volta com a mão. Volta com a mão e dá aquela energia. Só os MC morrem, mano. Como diz meu parceiro de cidade, só os MC morrem. Você se ajuda com a Matthew. O 001 A 0, mais é o que jantará, é só os MC morrem. Demorou, demorou, levanta a mão, levanta a mão. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral. Vem geral, vem. E só tem duas opções, lá você vai escolher, vai morrer ou vai mata? Vai morrer ou vai morrer? E só tem duas opções, lá você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vem Royal, vai morrer. Ele fala muito que ele é prego, mas tá com ego, essa que é a visão E o seu ego hoje tá inflado e você foi de dompado e do balão Sem maldade que cê tá voando, só que agora sabe ser ralé Eu também que tô voando, mas no chão é onde tá o meu pé Eu tô voando baixo, mas sabendo da onde eu vim, essa que é a parada Cê não entende mesmo que nunca é meu fim, se eu tenho a minha caminhada E essa fita de você desmerecer o próximo agora é a rima alheia É a minha caminhada e na minha seca é só jogar areia Se eu cair, vou levantar e tentar de novo Sua cima é muito fraca, pra mim você não passa de um peso morto Papo reto, cê é inseto e não passa de um babaolo Como eu sou prego que se destaca, fiquei famoso martelando o soto Cê é fraco, vai ser achatado, por isso que tá de brincadeira Não tem como eu ser um prego se meu castelo é de madeira Por isso que agora tá no palpite, de segunda a sexta dormindo escutando o barulho dos madeirites Lá do madeirite, cê não tá compreendendo mesmo que essa aqui é brincadeira Não é castelo não mano, é época do barraco de Paula na pedreira Então, cê tá compreendendo que agora mesmo eu sou sagaz Sem pagar de tubarão, mas virou sardinha quando viu a mente irracionais Porra que pedra, se é amarela vai tomar no cu Pedra que a coroa carregava nas costas pra fazer o seu CDHU Tá ligado cuzão, só que é quebrada em dente Eu uso a minha mente, cada rima da cachola que te surpreende É a pedra que contou seu castelo, só que eu sou a própria periferia Agora luta tipo canta puta, ata pedra boa, abaixa a monarquia Mano, ei, sabe que eu vou te matando mano, tudo bem E agora se ilute, cê tá achando que cê é famoso, é síndrome de Robin Hood Que monardia pensando o que você falou, olha o que nós passou Até onde eu saiba o que faz a favela, não é a favela, é o morador Papo reto, agora esse é o problema O que faz a favela não é o morador, é o descaso do sistema Belo morador que você é, cê não entende mesmo que eu não amarelo Afinal a favela faz o morador, esse morador só quer viver em castelo Ô meu mano, tudo bem, sabe agora que o papo é completo Eu não quero ser monarca, quero minha favela virar mansão ação aberto Mano, eu saí da favela, na favela eu não vou ficar Posso ter saído da favela, mas eu não vou morrer naquele lugar Sei que a minha família toda fez o serviço E eu sei que eles é muito digno pra não ter que passar por isso Carilho fez a batalha É a hora, só agradece a atenção de vocês, certo? Aê, máxima atenção na votação, jurados 3, 2, 1 Certo, terceiro round na casa Quem vai começar? Certo? Melhor R vai começar, Jake vai responder Quem quer terço? Como que é? Certo? Jake vai começar, recapitulando Jake vai começar, Melhor R vai responder Quem quer batalha boa, vai então o quê? Não Quem quer batalha boa, vai então o quê? Vem com a mão pra cima, vem com a mão Vem com a mão e vem com a mãe Vem com a mão pro chateiro Vem com a mão, vem com a mão Levante a sua mão Você tá fingindo uma mão Vem com a 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 mão Assim ó Mas se você chegou no terceiro É sua última chance O que vocês querem ver? Vem com a mão Esse bicho é desapelado, problema assustado, essa que ramela Essa que é a parada, você falou que o que você quer é fugir da favela Você não tá compreendendo, meu mano, a minha ideia é singela Eu não quero sair, eu sou MC, eu não quero sair, eu quero mudar ela Como na favela, papo reto é sem macete O cara pode sair da favela, mas a favela não sai dele Aecusão, sem distração, você é rude, porque a favela não tá estampado na sua cara Enche nada de dude Quem falou que a favela é cara, você não entende, quer rima que não para Na verdade, favela ou coração, você já saiu, então não se compara Ô meu mano, tudo bem, sabe que você já tá chapando Então arranque o meu coração pra você ver o que é rap buscando Para, a favela não é cara, mas criou um vagabundo Na favela tem a cor ou eu paro, porque eu quero o mundo Aecusão, papo reto do começo ao fim Se foi o mundo que me criou, então o mundo é pouco pra mim Como que a favela não é cara, tá cheia de reis, então passa meu favor Afinal não foi você que falou, tu que faz a favela ao próprio morador Mano, essa parada, favelado que é sem postura Ele pensa muito em um quadro caro, só que tá feio a moldura É, isso é verdade, o que você vem a falar Tem rei na favela, é uma maneira de pensar O rei tá no tabuleiro, dá pra observar Mas o rei é só uma peça e não tem chance de jogar Não vem falar de xadrez para mim, você não entende que agora você falha Que o meu jogo é de baralho, no final tu joga a morte que embaralha Então mano, tudo bem, agora sua cabeça abaixa Sua moral a gente já rebaixa É verdade, nós tamo no xadrez porque a rua é nóis Eu sou o cavalo, ando em L e cadê a picanha pra nóis Aê, papo reto, agora você se dói Porque até onde eu saiba que acredita em presidente, esse sim é playboy Parabéns do Pessoa, seu homem Tá hora, vamos ver quem é que vai passar para a próxima fase, certo? Jura dos três, dois, um Chega para a próxima fase, mas muito barulho para o Penoa E aí família?